Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de história reais de terror, uma releitura que eu vou estar fazendo com vocês hoje aqui da escola assombrada, uma escola que tem uma história envolvendo a professora, uma coisa que passei há muito, muitos vários anos e os alunos relatam essa escola a ser assombrada com essa tal professora, que se suicidou em uma das salas, isso que conta a história, se suicidou e foi encontrada morta, uma das respetoras foi lá, encontrou o corpo da tal professora morta, e depois disso a escola começou a ter seu ovo, fato de ser assombrosa, de ser assustadora, vamos lá acompanhar eu para mais um vídeo de releitura e você que é novo venha se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Havia uma grande escola que tinha fama de ser assombrada, construída no século passado, o prédio possuía muitas salas e corredores aterrorizantes, uma das letras em torno do local dizia que uma professora infeliz por ser abandonada por seu noivo se suicidou em uma das salas. Dizem que uma das espetoras encontrou a pobre mulher enforcada, sua face estava branca e a língua lançada para fora. na época, o pessoal da escola escondeu o fato, pelo tempo máximo que pode, a fim de evitar que a escola ficasse mal falada. que as pessoas não quisessem lá chocantar na escola, mas, enfim, não ficou só nisso. Depois desse ocorrido, algumas pessoas diziam ouvir choros e murmuros pelos corredores durante a noite, mas o que ajudou a aumentar a fama de ser assombrada. No local ocorreu quase 60 anos depois da morte da professora. Durante uma das aulas noturnas, uma adolescente ficou até mais tarde para terminar o trabalho escolar. escolar. E quando estava indo embora, recorrendo logo o corredor, passou por uma da sala onde avistou uma mulher escrevendo no quadro negro. estranhou suas vestimentas e procurou, observou mais um pouco quando, de repente, a mulher virou-se e a menina sentiu suas pernas tremerem e seus cabelos se arrepiaram. E uma sensação de pânico a invadiu. A mulher não tinha gosto, sua face era lisa e tenebrosa. Com um grito de horror, a garota venceu seu medo e saiu correndo, fugindo daquela estranha criatura. já fora do local, enquanto era atendida por pessoas que foram atraídas pelos seus gritos, ela lembrava das palavras escritas no quadro negro. Dizia assim as palavras escritas. Dizia assim, por favor me ajuda, eu estou no inferno. Quer dizer, a mulher, a professora que tomou, devido a ela ter se suicidado, professora para a moça, ela estava no inferno. E aquele colégio, como se fosse inferno para aquela professora que se suicidou, e os gritos que ela tinha de horror, ela aumentava o sofrimento, mas enfim não podia nada que a menina pudesse fazer para poder ajudá-la, mesmo que ela pedisse socorro, minha menina, por favor me ajude, eu estou no inferno. E foi isso que ela escreveu no quadro, e a moça em si saiu gritando de horror para os corredores, e isso é pelo seu medo, tal experiência horrível, mas se você gostou da história de terror, da releitura da escola assombrada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, e até o próximo vídeo de releitura do história de terror, e fui! Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri